Mas Matheus, a gente fala agora de um incêndio, né? A gente tem visto incêndio no Pantanal, aí em Campo Grande também. Fala pra gente sobre essa ocorrência. É isso aí, Ana. Hoje eu trago uma notícia triste. A gente tem tido muitos incêndios na região do Pantanal. A gente teve um incêndio aqui em Campo Grande. Um incêndio de grandes proporções que deixou mais de 140 pessoas desabrigadas na comunidade Mandela, uma das maiores favelas aqui de Campo Grande. A Defesa Civil informou que ao todo 39 famílias foram atingidas e 146 pessoas precisam de acolhimento. Mas esse número pode ser ainda maior. Esse incêndio teve início ontem, às 11 horas da manhã, e a causa ainda está sendo apurada. Mas a suspeita do Corpo de Bombeiros Militar é de que houve um curto-circuito na fiação elétrica do local. E esse curto teria dado origem às primeiras chamas. Mais de 20 militares com 4 viaturas trabalharam por mais de duas horas no combate às chamas e ainda não se pode mensurar o tamanho da área queimada. Um morador havia inalado fumaça e foi levado pelo SAMU para atendimento hospitalar. Felizmente, não houve nenhuma vítima fatal. Em nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que está providenciando abrigos temporários com distribuição de água, marmitas, colchões e cestas básicas. Segundo a Prefeita Adriane Lopes, dois abrigos já estão prontos para receber as pessoas que perderam suas casas, além de alimentação suficiente para 10 dias. Nós continuamos acompanhando essa situação. Hoje nós vamos voltar ao local para ver o que está acontecendo. Segundo a Prefeita Adriane Lopes, 15 famílias já deixaram o local, já estão em abrigos, mas as outras se recusaram a deixar o local. Alguns barracos ali já foram liberados pelo Corpo de Bombeiros, os que não foram queimados. E a gente volta lá para acompanhar a situação hoje. Volto com você, Ana.